Bem, estamos aqui também com a Jesus Andrade, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E hoje aqui a gente vê uma extensão, ou seja, da família sendo atendida com esse projeto, que é o Arte Música. Porque as mulheres, muitas delas que são mães das crianças, já participam do PMM. É uma forma importante de assistir a família realmente aqui? Com certeza, eu acredito que seja um caminho agregar a família. E essas crianças estão aqui com o propósito de elevar sua autoestima, de disciplina. Tudo isso faz parte também do empoderamento das mulheres, desde criança. E a gente sabe o quanto é importante agregar valores de autonomia, de elevação dessa autoestima, para que essas mulheres cresçam fortes e empoderadas. E o Conselho da Mulher está aqui para dar esse apoio, para acompanhar e sempre estimulando o desenvolvimento de políticas públicas de qualidade em todas as áreas. E as crianças precisam ser assistidas. E a Secretaria da Mulher está nesse caminho, em contemplar as mulheres em todas as idades. Como a gente está vendo que as crianças vão ser desenvolvidas dentro de uma escola, né? Esse projeto. Isso vai ajudar também no comprometimento da criança com o ensino também? Ah, isso sem dúvida. Porque a criança, vindo para a escola em outros horários, que não seja a sala de aula, ela vai ver que a escola é um lugar, um ambiente muito bom para ela estar em todos os momentos de sua vida. E a educação, com certeza, transforma a vida. E a gente pretende isso, agregar essas crianças e a família, os pais, para que todos tenham compromisso com o aprendizado dessa criança. Obrigado. Obrigado, Jair.